Oi gente, ontem eu fiz uns vídeos falando sobre, dando duas dicas na verdade, que a psicóloga das meninas e a Fono me deram e umas mamães me pediram para fazer um vídeo e postar no feed, porque eu deixo o salvo nos destaques, mas muita gente acaba não vendo Então, eu estou fazendo esse vídeo para dar essas dicas e deixar salvo no feed, que eu sei que pode ajudar algumas famílias Então, a primeira dica foi a seguinte, a forma de falar com a criança, para trabalhar o comportamento Que antes, eu fazia assim com o exemplo, eu fazia assim com as meninas, vou dar um exemplo do que aconteceu na clínica, quando a gente estava lá Eu fui chamando Nicole para descer da escada e ela não me obedecia, aí eu cheguei e falei bem assim Nicole, desça da escada, senão você não vai assistir televisão, porque é uma coisa que ela gosta muito, então eu usei isso E não adiantou, ela não desceu Aí foi aí que a psicóloga falou, Vanessa, não é assim que fala com a criança, você tem que chegar e falar assim Você quer ver televisão automaticamente, como elas são verbais, mesmo isso funciona até para crianças não verbais, tá? Ela vai falar assim, aí você fala, então desça da escada Aí eu falei, Nicole, você quer assistir televisão? Aí ela, sim, falei, então desça da escada Ela desceu na hora Então, assim, de lá para cá, está funcionando muito Então, todas as vezes que elas estão, assim, dando um piti ou não obedecem, aí eu paro, né? E falo uma coisa assim, você quer, um exemplo, está passeando, está brincando em um brinquedo, está chorando Aí eu falo, você quer continuar brincando? Aí elas falam, sim Aí eu falo, então se acalme Então vamos parar outro brinquedo Ou então até para a hora de lanchar Elas estão fazendo alguma coisa Aí não querem parar Aí eu paro e falo assim, você quer continuar brincando? Aí elas, sim, falei, então vamos lanchar Então, assim, dessa forma está ajudando muito Ajudou e vem ajudando muito no comportamento delas, né? Na aceitação das coisas que a gente fala Tá bom? E a outra dica foi a fono Que deu Porque eu cheguei para ela e falei bem assim O seguinte, olha Nicole está com a mania de chegar Vem falando de longe Chega perto da gente Aí a gente pergunta, o que? Ela, sim Eu, sim, o que? Eu não ouvi o que você falou Ou então eu não entendi o que você falou O que é que você quer? Ela, sim Aí eu ficava Nicole, o que? Ela, sim, mamãe Aí eu não sei o que você quer Viu, vai lá brincar com ela Aí, o que foi que ela falou? Vanessa Fale algo que você sabe Não vai ter nada a ver com o que ela falou Tipo assim, é porque aí ela vai te dar a resposta Aí ela chega Um exemplo que eu dei, né No vídeo Falei assim Mamãe, eu quero água Eu não escutei, eu não entendi Aí eu Eu pergunto para ela novamente Você quer chiclete? Porque é uma coisa que ela não gosta É uma coisa Aí ela, não Água Aí ela, sim Aí ela responde O que ela quer Um exemplo que eu dei Que eu falei ontem Que foi no domingo A gente estava passeando Aí ela chegou para o pai Papai, eu quero biscoito retângulo E o pai não ouviu Ele, o que, Nicola? Ela, sim Aí ele, sim, o que? Ela, sim Aí ela Aí ele usou o chiclete, né Você quer chiclete? Ela, não Biscoito retângulo Aí ela respondeu Então, é outra dica Que está ajudando muito Então, fica aí, gente Espero que ajude vocês também, né Porque Está ajudando aqui em casa Algumas mamães Já Fizeram o teste Deu super certo Então, o dica boa A gente compartilha, né Espero que ajude Todas vocês aí também, né Entre Entre Você quer brincar de pega-pega? Sim Então, entre E aí E aí